Olá, oi! Esse vai ser um vlog lendo Ed LaRue, porque... porque sim, tá? E eu tô na página... eu comecei na live do GF há um tempo atrás, outro dia, e agora eu tô continuando na live do GF, então parabéns para mim! E eu tô na página 51, e assim... o capítulo 10, se não me engano... mano... Eu fiquei toda arrepiada, eu tive que pausar o que eu tava fazendo, ficar sentada só tentando absorver a coisa, porque... Eu não sei se é o fato de eu estar lendo em inglês, eu não sei se é a escrita da autora, mas assim, eu estou desgraçada da cabeça do jeito que essa mulher escreve, porque é uma cena relativamente simples. É... mas eu tô chocada, eu tô chocada. Eu não tava conseguindo ler nenhum livro, eu comecei Ed LaRue, comecei Herdeira do Fogo, e comecei Daisy Jones, e comecei Evelyn Hugo, então assim, eu tava entrando em crise. E aí eu falei, chega dessa vida, eu vou parar com tudo isso, e aí eu parei com tudo, e terminei Herdeira do Fogo. Primeiro passo foi dado. Aí, agora eu tô indo pra Ed LaRue, porque esse é o vlog de Ed LaRue, então quer dizer que eu tô lendo Ed LaRue. É... mas eu ainda vou pegar Evelyn Hugo depois, eu espero terminar Ed LaRue essa semana ainda, pra eu conseguir pegar Evelyn Hugo dentro do período pra gente ler. É... mas enfim, eu volto daqui a pouco pra dizer o que eu acho. Então, eu tô na página 130, e assim... Eu tô apaixonada por um personagem que a gente não deve se apaixonar, sabe? Ai, meu Deus do céu. Eu tô lendo com o livro apoiado no chão, é... Porque eu não consegui ficar na mesma posição enquanto eu leio. Mas assim, eu tô... Eu tô apaixonada nele, até que eu não devia. Ok, chegamos numa parte aqui, que ela tá numa livraria. E aí, temos a seguinte frase. Eu lembro você. Eu tô toda gatilhada, eu tô na página 135, e as coisas já estão acontecendo, e assim... Ele fala que ele lembra dela. Meu Deus do céu! Então, eu não fui apresentada o nome desse... Desse diabinho, mas eu sei que o nome dele é Luke, porque as pessoas comentam, né? E... É errado eu querer que ela fique com ele, e não com o Henry. E assim, beleza, o Henry lembra dela, só que o Luke... Ai, meu Deus do céu, eu não tenho condições, sabe? Eu não sei se eu devia chipar, eu não sei se é certo, esse tipo de coisa. E ela tá jantando com ele agora. Se não me engano, é o terceiro ano que ela tá com essa... Essa questão de ela ser imortal e tudo mais, é o terceiro ano. E... E eles tão jantando, e eu acho que agora que ela vai descobrir o nome dele. Porque eu li aqui na página What's Your Name. Então... Ele vai se apresentar pra ela. Eu tô mais que pronta. E eu acho muito errado. Não sei se é errado ou não. Eu shippo eles dois, mas eu shippo. Mais do que ela e o Henry. Eu tô na página 216. E eu tava falando com o Rick, do Explorer. E ele falou que a página 221 vai me destruir. Porque eu já tava criando teorias na minha cabeça. E aí ele me falou que na página 221 tudo vai ser esclarecido. Tudo não. Minhas teorias vão ser esclarecidas. E assim, eu tô... Coisada! O grande moito será de Deus? O oai é o rei desse planeta. Ah! O grande moito será de Deus? O que? Eu vou ser bem honesta a respeito da parte 4 desse livro. Eu achava que ia acontecer alguma coisa a respeito... A respeito do Henry. Porque, tipo assim... Eu entendi... Eu demorei um pouco pra entender qual que era a maldição dele. O pacto dele. Mas aí eu entendi. Eu falei, hum, ok. Aí quando ele conhece a Ed, eu fiquei tipo, tá, mas... Ela tá imune? Ela tá 100% imune às questões dele ou não? E aí narra... O Henry narra o momento em que eles se conhecem. E aí eu olhei e pensei, hum... Ela... Calma aí. Ela tá imune a ele. Ao pacto dele. E assim, eu não tava pronta pro final dessa parte. Eu não tava pronta pra ela pegando no dedo dele e desenhando pelo negócio de arte inteiro. Eu não tava pronta pra ela escrevendo o nome dela na parede e o nome não apagando. E aí ela indo lá e ia apagando e o nome voltando ao normal. E tipo assim... Ele vai escrever a história dela, meu Deus do céu. Então, gente. Seguimos na luta. Eu tô na página 373. Tipo assim... É muito errado eu shippar ela com o Luke. Porque, sei lá, tem alguma coisa estranha entre ela e o Henry. Eu adoro o Henry. Eu me identifiquei bastante com ele. Mas eu ainda prefiro a Eddie. A questão é... Tem alguma coisa estranha entre os dois, assim. Meio um. E eu acho que ela combina muito mais com o Luke. Eu sei que não faz sentido. Porque ele é um outro tipo de criatura. Ele não é nem ser humano. Mas assim... Ai, meu Deus do céu. Ele chegou numa parte que ele fala assim... Você pertence a mim. E aí depois ele se corrige. Ele fala... Você pertence comigo. Seu lugar é comigo. E eu fiz isso. Meu Deus do céu. Ok. Tivemos uma pequena reiravolta aqui. Em relação ao... Ai, meu Deus do céu. Em relação ao Henry. Ainda eu prefiro ela com o Luke, obviamente. Mas assim, eu não esperava. Esse pequeno plot twist em relação a ele. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que me aguarda. Socorro. Eu vivi por esse momento. Página 396, meninas. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô... Eu vivi... Meu Deus do céu. Eu li esse livro inteiro por essa semana. Assim, eu tô muito arrepiada, sabe? Tá. Eu terminei a página 428 agora. E eu já esperava isso que acontece. Eu não esperava os termos que ela ia dar. Mas eu já imaginava que isso ia vir. Eu tô muito ansiosa pra terminar esse livro. Eu tô na página 439. E eu não achei que a autora ia me derrubar nessas últimas páginas. Porque as coisas acontecem meio como eu imaginava. Mas assim... Eu tô mal real. Meu Deus do céu. Eu terminei. Mano. Caraca, velho. Puta merda. Assim... A última página. Meu Deus do céu. Tipo assim, a gente começa o finalzinho ali todo ok. E é assim que as coisas estão acontecendo agora. E aí no final a gente começa a ver o que a... O que a Ed tá pensando. E você fica... Eu tô mal real. E aí no finalzinho. A gente começa a ver o que a Ed tá falando. E aí no finalzinho. E aí no finalzinho. E aí no finalzinho.